Você teve na história da humanidade papas que fizeram coisas horrorosas, medonhas, os bórgias, os bórgias, para quem assistiu o seriado que falou um pouco sobre isso, mas de fato existiram, que tem uma série que fala sobre isso, talvez alguém que esteja aí assistindo conheça, mas os bórgias também falavam sobre isso, são papas e outros tantos, papas que promoveram o assassinato em massa de grandes massas de pessoas, justamente por serem pessoas políticas, etc. Então, em todos os lugares e religiões vão existir encaminhamentos mais luminosos e outros nem tão luminosos assim. Pessoalmente, não tenho maiores conexões com essas linhas de Umbanda, Candomblé, etc., muito embora isso venha da minha ascendência familiar. Por exemplo, a minha avó, lá no interior do Rio de Janeiro, ela foi mãe de santo, era mãe de santo. Quando ela morreu, isso passou para o filho dela, irmão da minha mãe, que é o meu tio. Então, isso se mantém até os dias de hoje. Mas eu mesmo não frequento, não é muito a minha linha. Embora algumas... Não, nunca foi a minha linha. Nunca foi? Eu conheço, mas já fui, já participo, mas nunca foi a minha linha espiritual. Nunca fui iniciado. E, portanto, não tenho maiores conhecimentos sobre essa linha de Umbanda, Candomblé. Não é a minha vibe, a minha energia. Muito embora mantenha alguns princípios. Por exemplo, hoje em dia, eu só uso branco. Porque eu nem tenho outra roupa. Sempre. Até porque eu só tenho roupa branca. Então, não tenho escolha. Geralmente, quando perguntam isso, eu só uso branco. Eu só tenho branco. Eu só tenho branco, eu só compro branco. Então, não tenho outro tipo de roupa. Então, eu só uso branco. Por conta da minha conexão com Oxalá. Então, eu vou gostar.